Olá, está no ar a teleconferência do Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fonte. O MDS, hoje falaremos sobre as conferências de assistência social em 2015. E você que nos assiste pode participar enviando suas perguntas. Nosso e-mail é o tele.mds.gov.br. Os telefones da NBR são 061-3799-5859 ou 3799-5198. Tem também o Twitter, arroba, MDS Comunicação, sem cedilha e sem tio. Lembrando que essas perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco. Participe, a sua contribuição é muito importante. Nossos convidados deste primeiro bloco são... O nosso presidente, Edivaldo da Silva Ramos, presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. E Léa Braga, conselheira nacional integrante da Comissão Organizadora da 10ª Conferência Nacional de Assistência Social. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença dos dois. Olá, Lílian. Muito obrigada pela oportunidade e por estar aqui levando essas informações para todo o conjunto de trabalhadores, gestores, conselheiros da assistência social que este ano fará a 10ª etapa da Conferência de Assistência Social pelo país. Obrigado, Lílian. Obrigado a toda a equipe da TV e também digo, como a conselheira Léa, que para nós é uma satisfação imensa estar aqui, neste momento, para discutir com a sociedade brasileira sobre todo o processo de Conferência de Assistência Social do ano 2015. Bom, então eu vou começar perguntando aqui para o presidente Edivaldo. Presidente, o que são as Conferências de Assistência Social e qual é a principal finalidade delas? Olílio, Conferência, na verdade, é um momento ímpar que nós temos no âmbito da política pública. Todas as políticas públicas têm adotado, depois da democracia participativa da Constituição de 88, esse procedimento de conferência. É um momento onde senta a sociedade como um todo envolvendo trabalhadores, usuários, representantes de organizações e de entidade e da administração pública para debater a política afeta aquela conferência posta. E no caso da Conferência de Assistência Social, para nós ela é simbólica, ela não é um simples evento, ela não pode ser comparada como um congresso, como um seminário, como um simpósio, porque é dela que a gente consegue construir tudo o posto hoje na política da Assistência Social, inclusive o próprio sistema único da Assistência Social foi proposto em um espaço de conferência, o próprio plano decenal da Assistência Social, que finaliza agora em 2015, foi proposto na conferência de 2005. Então, para nós é um espaço onde o país inteiro, cada momento em suas etapas, municipal, estadual e depois nacional, discute e desenha a política que pretendemos conduzir para o país. E, presidente, em linhas gerais, como é que está desenhada, está desenhada a estratégia do processo de conferências de Assistência Social em 2015? Essa ação, ela envolve muitas pessoas? Sim, nosso propósito é que diretamente nós tenhamos aí o público já definido no desenho da conferência anal, mas, indiretamente, nossa intenção é atingir aí um número para lá de milhões de pessoas, porque todos os municípios, dos mais de 5 mil municípios, creio eu que mais de 95, em torno de 98%, tem realizado suas conferências municipais. E, nesse sentido, no espaço específico da conferência municipal, na data e hora em que o município for realizar, possivelmente não vai ter como incluir a participação de todos os envolvidos nas etapas preparatórias, nas etapas de debates que são feitas nas entidades, nos equipamentos, nos centros de referência de Assistência Social, nos CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social especializado em Assistência Social, melhor dizendo, enfim, nos espaços da sociedade, nas associações comunitárias. E, nesse sentido, o número que a gente presume que participe é muito maior do que aquele número que participa no evento em si, conferência. Então, os municípios farão suas etapas de mobilização e depois a conferência municipal. Os estados também farão suas conferências estaduais, serão precedidos nesses momentos de mobilização. O CNAS, ele tem feito a mobilização de uma maneira mais abrangente, como, por exemplo, na semana passada, nós fizemos uma reunião descentralizada e ampliada aqui em Brasília, que tivemos cerca de 400 participantes. Outro momento que a gente envolve de maneira indireta a todo o país é um espaço como este, teleconferência, que teremos outras para frente, e faremos ainda outros eventos de dia nacional para envolver o número maior de pessoas. Então, assim, nosso propósito, nossa intenção é que tenhamos aí uma participação expressiva em todo o território para essa construção do debate, dessa conferência de 2015. E conferências em todos os municípios. Este é um trabalho, um esforço que a comissão organizadora e todo o Conselho Nacional de Assistência Social, para que todo o município realize a sua conferência. Porque é um momento importante de avaliar e de construir a sua política de assistência social. Existe coro mínimo para estar participando, para estar ocorrendo essa conferência? Não, não temos. A conferência é um espaço aberto no âmbito dos municípios. No âmbito dos estados, ela contempla a participação de outros interessados, mas ela já é mais destinada para os delegados que vêm dos municípios e os delegados estaduais. Embora os estados, em grande parte das vezes, em conformidade com os espaços físicos que eles disponibilizam, eles abrem, mas no âmbito do município quase sempre é aberto a participação de todos. Agora um detalhe que eu quero também acrescentar, o Lilian que bem apontou aqui a conselheira Lé, que todos os municípios realizem, mas o que o CNES pede é que realizem de maneira individual. Nós não defendemos a ideia de conferências regionais, porque entendemos que o debate da política acerca da avaliação, do planejamento futuro, da verificação, da execução dos programas, projetos e serviços, não tem como fazer de maneira conjunta, né? Cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem os seus avanços, os seus desafios a serem esperados, por isso que a gente recomenda que todos façam, mas que todos façam de maneira individual, para que tenha como fazer tudo isso, cada um dentro da sua perspectiva e dentro das suas necessidades. E conselheira, como que é o processo de escolha dos temas abordados nas conferências? Olha, Lilian, na verdade, nós estamos na décima etapa das conferências de assistência social, do país como um todo, né, presidente? É a décima etapa no Brasil como um todo, né? A nacional, as estaduais e as municipais. E são 20 anos de debate sobre assistência social e a conferência é um lugar de aferir, é um lugar de conferir se todas as propostas que elas foram planejadas e colocadas para município, Estado e União, de fato estão sendo executadas, estão sendo implementadas. Então, ao longo desses 20 anos de existência da assistência social com política pública, nós tivemos vários temas. Em 2005, nós tivemos um tema que era pensar estrategicamente a assistência social por 10 anos. Então, em 2015, nós concluímos esse, o que nós chamamos de um plano decenal. Então, a proposta é que esta conferência, imediatamente, né, de quando a gente termina o plano ao final de 2015, que a conferência realizada em 2015, ela possa também repetir esta perspectiva, que é estruturar e planejar a assistência social por mais 10 anos, assegurando aí uma convergência entre necessidades da população e ofertas qualificadas de serviços, de programas, de projetos, trazendo também a participação social, o controle social, que é um elemento importante na gestão da assistência social, para esse debate. Então, o tema, ele está estruturado numa perspectiva de orientar princípios e diretrizes para um plano decenal, prevendo aí a assistência social até 2026. E buscando justamente esse avanço, né, no SUAS, né, no Sistema Único de Assistência Social. Faz esse diagnóstico de como está ocorrendo, está ocorrendo nos estados, municípios, e logo em seguida faz esse avanço, né, essas diretrizes, traça essas diretrizes. Exatamente. O presidente quer falar? Eu quero só acrescentar, assim, que, em nível nacional, essa é a décima etapa, como apontou a conselheira. Mas houve um ano, se não me engano, em 99, não vou afirmar isso agora, a gente precisa, assim, que minha memória pode estar falhando, mas houve um ano que não houve a Conferência Nacional. Então, na nacional, nós estamos na décima etapa. Agora, boa parte dos estados e municípios realizaram, nesse ano em que não houve a nacional, então, eles estão na décima primeira. E, assim, também com relação à escolha do tema. Normalmente, grande parte das vezes tem se dado na conferência anterior. Na anterior, decide qual será a da próxima. Agora, para esse ano de 2015, nós fomos induzidos, vamos, de certo modo, né, uma ótima indução, vamos por assim dizer, pelas diretrizes expostas. A norma operacional básica do Sistema Único da Assistência Social, NOB SUAS, ela apontou que ela é de 2012, na verdade, ela já existe desde 97, mas ela vem sendo editada conforme os avanços da política. E aí, de 2012, ela apontou que a Assistência Social deva se posicionar como uma política que atua na dinâmica do planejamento. E, assim sendo, ela reforçou, então, a necessidade de fazer um novo plano decenal para 2016, 2026. Então, essa é a razão de a gente ter escolhido um tema focado no plano decenal da Assistência Social. E aí, quais seriam, então, esses conteúdos, né, desta perspectiva aí do plano decenal? Primeiro, centrar numa avaliação do que foi o aprimoramento da gestão do SUAS. Dentro do aprimoramento da gestão do SUAS, nós temos duas resoluções, já do Conselho Nacional de Assistência Social, a de número 18 e a 32 de 2013, que traça diretrizes importantes do Pacto Federativo. Assistência Social é uma política que tem corresponsabilidade da gestão municipal, estadual e federal. Então, esse pacto, ele fala da estruturação das secretarias de assistência social, fala da importância de serviços existentes, também de processo de planejamento, de monitoramento, né. Ela também traz conteúdos importantes sobre a própria constituição de serviços, programas, projetos e benefícios, não só na sua constituição e na chegada até o usuário, mas também uma perspectiva importante de ter serviço qualificado. O que é um serviço qualificado? É um equipamento de assistência em pleno funcionamento, todos os dias, à disposição da população, equipes de trabalho completas, né, então toda uma dinâmica nesse sentido. Um outro elemento importante que constitui também os elementos aqui do Pacto de Aprimoramento de Gestão dos SUAS é o apoio e o exercício ao controle social. É uma política que ela tem a participação da sociedade, presente nos conselhos de assistência social, presente nas conferências, em todas as suas etapas, de forma que possa, de fato, divulgar, tomar conhecimento, avaliar e construir perspectivas futuras da política. E para nós é muito importante um outro eixo que nós consideramos um mecanismo de aprimoramento da assistência social, que é uma ação intersetorial. Os fenômenos sociais que acontecem nos territórios dos municípios, as demandas e as necessidades da população, elas são inúmeras. Então, nem todas serão respondidas e atendidas só pela política de assistência social. Então, é importante que esteja integrado e articulado com a educação, com a cultura, com a habitação, com o trabalho, com a saúde, com todas as políticas sociais. Então, esses são os elementos que vão orientar a reflexão das conferências na direção, então, de avaliar e de construir mais 10 anos de assistência social no país. Então, esses são os eixos norteadores no processo das conferências em 2015. Vocês estão baseados nesses eixos. Então, mas fala pra gente, então, qual que é o tema, né, da décima conferência. Então, o nosso tema, quer falar, presidente? Quer falar. Fala, você gosta de dizer do tema? Do tema. O tema é consolidar os suos de vez rumo a 2026. Eu tenho brincado dizendo o seguinte, que consolidar os suos parece, para alguns, tem suado como um tema um pouco utópico, né, consolidar os suos, até porque eu brinco dizendo assim, que nos países envolvidos, Noruega, Suíça, que seja, talvez eles ainda não tenham as suas políticas públicas consolidadas, em especial essas que envolvem a área da assistência social, em decorrência de que a assistência social, ela sofre mutações conforme diversos fenômenos, né. Grandes obras interferem na questão da assistência social de um determinado local, como, por exemplo, eu menciono a capital de Rondônia, Porto Velho, quando, na construção das usinas, houve uma expansão praticamente de um ano e meio de, não sei exatamente os números, mas cerca de o dobro da população. Então, quer dizer, surgem os fenômenos, surgem as demandas sociais. Então, tem os fenômenos sociais, tem os fenômenos políticos, que às vezes algumas medidas políticas interferem diretamente na vida do cidadão. Os aspectos econômicos, nós estamos aí diante de uma crise internacional que tem interferido na empregabilidade, por exemplo, que interfere, por conseguinte, na renda do cidadão. E isso pode levar à ampliação do público da assistência social ou o surgimento de demandas de alguns segmentos que não o tinham. Então, consolidar os SUAS de vez em uma 2026 parece um tema meio utópico, mas nós colocamos nessa dinâmica de pensar mesmo como nós queremos um SUAS diferente para esse período, desses 10 anos que se seguem. Já se planejar, né. Já se planejar. É importante dizer que também nós, né, presidente, trabalhamos na perspectiva de um lema. Sim. Exato. Tem um lema também. O lema também. O lema, ele foi até posto para tentar traduzir esse tema. Que nós colocamos os SUAS no Pacto Republicano, uma 2026. Aí, os SUAS que temos, os SUAS que queremos. Para pensar exatamente o que temos na forma da avaliação, que a conselheira Leibn apontou, nessa dinâmica avaliativa, de 2005 a 2015, e o que queremos para frente, 2016 a 2026. E para contribuir com esse conteúdo, este eixo orientador, ele tem três sub-temas, que dialogam diretamente com o tema e o lema. Um, que é o enfrentamento das situações de desproteção social. Nós queremos diagnosticar, refletir sobre as situações que geram desproteção às famílias e indivíduos e que exigem a presença da assistência social como uma resposta de política pública de responsabilidade estatal. Nós temos o sub-tema 2, que é o Pacto Federativo e a Consolidação dos SUAS, porque é a integração das gestões, das três esferas de governo, com a presença da sociedade civil, a resposta a esse conjunto de ações. E o terceiro sub-tema, que é o fortalecimento da participação e do controle social para a gestão democrática. Então, nós esperamos que as conferências se organizem, palestras, oficinas, né, presidente? Plenárias, a dinâmica mais interessante para que todos esses elementos possam ser refletidos na conferência e, a partir daí, construa as deliberações, ou seja, as metas, os objetivos e o que nós queremos implementar. E, presidente, como que esse tema vai ser desenvolvido nessas conferências? Então, Lilian, a forma fica a cargo dos conselhos definirem o desenho de suas conferências, né? Então, vocês deixam em aberto para as comissões organizadoras planejarem do jeito, conforme as necessidades do município e do Estado. Isso. Agora, assim, nós sempre recomendamos que seja feita, toda a conferência seja precedida dessas ações de mobilização. Então, a mobilização, como eu disse na minha fala inicial, ela se dá por meio de uma participação mais espontânea dos conselhos com a sociedade em geral. E aí o conselho busca todo aquele espaço de coletivos para poder ter um diálogo em grupos, né? Então, ele vai até os equipamentos, os centros de referência da assistência social, ele vai até as entidades, ele vai até as aldeias, até as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas, as comunidades em geral, até onde estão os agrupamentos de pessoas para fazer esses debates. Nós temos, por exemplo, experiências de conselhos que fazem essa mobilização em uma aldeia, então, agendam, vão até lá e discutem com o povo da aldeia ou com o povo das comunidades em geral e de acordo com a linguagem, de acordo com o espaço. E, para nós, a mobilização, ela pode ser feita até embaixo do pé de árvore. O que importa é fazer um debate com a sociedade como um todo para já virem todos para o espaço da conferência. E que mobilizem os usuários, né, presidente? Sim, os usuários, os trabalhadores, né? E o usuário, inclusive, nós sempre pensamos em todo aquele usuário dos programas, projetos e serviços, né? Eles podem participar. Devem. 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 E dos benefícios, beneficiários do programa Bolsa Família, do benefício de prestação continuada, que são benefícios fortes na política de assistência social, e também dos serviços, como dos nossos equipamentos, do centro de referência de assistência social, do especializado também, do centro pop, dos centros de convivência. Então, que a nossa política, ela abrange todos os segmentos, todos os ciclos de vida, né? Então, desde a criança pequena até o idoso. Então, é importante que essas pessoas venham dizer como estão os serviços, os programas, projetos, se atendem, qual a avaliação, porque é um momento de escuta. A conferência é um momento de participação da sociedade importante nessa direção. Para finalizar, pode falar, presidente. Só para acrescentar, assim, que eu creio que seja muito importante também, para além de todo esse público que nós já mencionamos aqui, que estejam presentes nos espaços de conferência, outros atores que não estão atuando diretamente com a política de assistência social, mas que têm interferência, como o legislativo, como o judiciário. É importante que eles vão participar desse processo, para poder entenderem melhor, para poder formularem também suas propostas, né? Para a condução da política de assistência social. Presidente, a gente continua a nossa conversa daqui a pouco. Ok. Leia, a gente se encontra no terceiro bloco. Está certo, Lili. E, bem, você pode participar enviando suas perguntas para o nosso e-mail. É tele.mds.gov.br. Os telefones da NBR são 061-3799-5859 ou 3799-5198. Você pode ainda usar o Twitter, arroba, MDS Comunicação, sem cedilha e sem tio. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Até já. Estamos de volta com a teleconferência do Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Os temas de hoje estão direcionados para as conferências de assistência social em 2015. E você, que nos acompanha, não deixe de enviar perguntas. Elas serão respondidas no último bloco. O nosso e-mail é o tele.mds.gov.br. Os telefones da NBR são 061-3799-5859 ou 3799-5198. E pelo Twitter, arroba, MDS Comunicação, sem cedilha e sem tio. A gente aguarda a sua participação. Nesse segundo bloco, contamos com a presença do presidente, Divaldo da Silva Ramos, presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, e Leovane Gregório, conselheiro nacional integrante da comissão organizadora da 10ª Conferência Nacional de Assistência Social. Olá, obrigada por estarem aqui conosco. Olá, Lílian. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse espaço de debate e construção. Para nós também é um prazer estar aqui na EBC fazendo essa teleconferência com vocês. É importante que as pessoas que estão nos acompanhando pela televisão possam aproveitar esse espaço para poder começar a entender mais esse processo da conferência e efetivamente ter uma participação efetiva e a gente trabalhar na consolidação do SUAS realmente. Bom, então eu começo com o conselheiro Leovane. Conselheiro, como foi dito anteriormente, o processo de conferências de assistência social, ele trabalhará com três subtemas. Você poderia nos apresentar os objetivos específicos do subtema 1? Olha, o subtema 1 estará trabalhando o enfrentamento das situações de desproteções sociais e a cobertura dos serviços, programas, projetos, benefícios e transferência de renda nos territórios. O que será isso no sentido do trabalho que deverá ser realizado desde o início do município? Quer dizer, a ideia é que nessas conferências municipais poderá se identificar os grupos mais vulneráveis nos territórios, os territórios que têm vulnerabilidade efetiva e aí assim, ao verificar isso, a condição de vida desses territórios, como é que eles realmente estão conseguindo responder as demandas que efetivamente a assistência social deveria estar oferecendo, com relação às suas proteções, tanto a proteção social básica e a proteção especial, como também as garantias e a capacidade de resposta que a política tem feito realmente nesses territórios. Além disso, uma outra situação a ser identificada é se houve o crescimento da violência motivada por questões de intolerância, questões de discriminação sexual, violência relacionada a gênero. E efetivamente, sim, é uma ideia que a gente possa estar enfrentando essa situação de desproteção quando você vê uma situação dessa acontecendo. Outra coisa, né, ao ser trabalhado nessas conferências municipais e também na área estadual e aqui na nossa também, é a questão de identificar os desafios, né, com relação às coberturas e à qualidade dessas ofertas, né. Se o cidadão, né, que está hoje, que é beneficiado da política, ou que está fazendo, né, buscando usar essa política e efetivamente estar sendo atendido por ela, se, né, a qualidade desse serviço está sendo prestada de forma a responder o que ele está necessita. Além disso, né, a gente tem nessa situação, por exemplo, tem a diversidade do nosso país. Nosso país é um país rico, com uma diferença de tamanho, por exemplo, né, os municípios do Amazonas são totalmente diferentes dos municípios do sul do país. Então, assim, tem toda essa peculiaridade que deverá ser considerada nessa avaliação dessa despoteção social que existe, né, em cada município hoje e que deverá ser trabalhada e efetivamente refletida, né, nessas conferências municipais e depois trazida para a nacional e para a estadual. Outra coisa que é importante verificar é, efetivamente, né, a questão dos novos grupos que estão aparecendo, na verdade, para a própria política trabalhar. Que é a questão das pessoas que, de repente, hoje, né, essa questão que a gente estava vendo agora na Itália, os refugiados, né, as pessoas saindo da África e rumo à Europa para poder sair da situação de guerra e tal. Nosso país a gente vive alguma coisa semelhante a isso, né, tem vindo para cá pessoas de outros países e que vêm buscar, né, aqui uma situação de segurança, situação de proteção e que, na verdade, a proteção e a política de assistência social também vai ter que dar conta disso, né, ajudar essas pessoas que vêm para cá porque não tem família, não tem onde ficar, não tem como, na verdade, né, muitas das vezes não falam nem a língua do nosso país e aí tem muita dificuldade de poder estar aqui. Então, a política de assistência social vai ter que realmente dar conta dessa demanda. Outras coisas, na verdade, são a questão das questões sociais que perpassem, né, a questão das necessidades das famílias, né, como é que elas vão poder acessar as outras políticas, como é que elas vão poder colaborar com isso, quer dizer, discutir essa parceria que existe, por exemplo, no Bolsa Família, por exemplo, tem uma relação onde nós pagamos o benefício, mas tem as condicionalidades, que é efetivamente na saúde e na educação, que essas famílias também que têm que estar participando efetivamente dessas políticas públicas. Então, há uma necessidade que a gente possa, né, estar verificando essa situação e, além disso, a questão da meio da habitação, né, que são coisas que são políticas que são afetas, que se passam, né, pela necessidade das famílias e que nós precisamos estar discutindo isso com as outras políticas, as pessoas que, de repente, de alguma maneira, hoje são usuárias da nossa política, como é que elas estão se vendo nas outras políticas também e como é que a gente pode estar fazendo essa parceria, já que, de repente, é tão constante esse trabalho conjunto, né. E outra coisa também que, de repente, a gente precisa potencializar a nossa rede. Acho que, de repente, tem algumas coisas que a gente pode estar hoje verificando a melhoria dessa rede que nós temos hoje, nossos equipamentos, como o presidente disse no início, quer dizer, os nossos centros de referência de assistência social, como é que eles podem ser melhor potencializados, como é que a gente pode trabalhar em outra dinâmica, nos CREA, Centros de Referência Especializada em Assistência Social, e outros equipamentos, né, os Centros POPs, esses equipamentos que fazem parte da nossa política e que a gente pode também estar fazendo parceria com outras políticas. Além disso, a questão, uma coisa importante hoje na política é o trabalho e a discussão sobre a vigilância social, né. O que está acontecendo no município no sentido de aumentar ou não a demanda para a política de assistência social, o que, de repente, pode estar sendo avizinhado para ser atendido pela política, por exemplo, a questão, né, quando o município perde determinada renda ou o nível de desemprego aumenta, como é que essa coisa incide na nossa política e como é que nós estamos preparados para poder efetivamente dar conta dessa demanda, né, porque é uma questão que a gente tem, com a vigilância social, a gente tem como estar acompanhando e verificando a necessidade de recursos humanos, a necessidade de equipamentos, a necessidade de recursos financeiros para custear, de fato, e dar conta dessa demanda toda que aparece. E, presidente, por favor, explica para a gente como é que está estruturado o sub-tema 2, que é o Pacto Federativo e a Consolidação dos SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Sim. Poline, o nosso país, por ser um país republicano, ele trabalha na ótica da autonomia dos entes. Então, os nossos entes, em observância às diretrizes nacionais postas na Constituição e nas normas infra-constitucionais, como a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, e as diretrizes emanadas do Conselho Nacional, da construção conjunta com as comissões bipartite e tripartite. As comissões bipartites, elas são constituídas no âmbito dos estados, pelos representantes do estado e do município. E a comissão tripartite, a bipartite nós chamamos de CIB, S-I-I-B, perdão, C-I-B, e a CIT, são as comissões intergestores tripartite. Ela é constituída no âmbito federal, que é por um representante dos municípios, estado e união. Então, nós temos essas instâncias de pactuação e temos essas diretrizes postas. Pois bem. Considerando que cada um tem o seu papel a ser cumprido, muitas das vezes é preciso que haja o diálogo entre esses entes e eles têm se dado nessas instâncias da CIT e da CIB. E nesses espaços se discute, olha, o que é tarefa minha, o que é tarefa sua, o que a gente tem por fazer em um determinado período, o que cabe a mim, o que cabe a você. Então é o que a gente chama dos pactos, né? Pactos federativos. E isso no âmbito da assistência social tem se dado nessas instâncias da CIT e da CIB. E nesses pactos a gente tem instituído essas metas que devem ser postas, como, por exemplo, quais os serviços devem ser implantados nas regiões A, B, C, qual o prazo de implementação de um programa, de um projeto, qual o público a ser alcançado. Muito bem, nesse sentido a gente precisa agora fazer uma mensuração, uma avaliação do que tem se cumprido. E aí esse tema acaba se correlacionando com o subtema A1 que o conselheiro Leovani colocou. Porque ao avaliar a qualidade das ofertas, dos programas, projetos, serviços, acaba que nós vamos avaliar também o cumprimento das responsabilidades. E aí como ele inclusive apontou assim, existem diferenças entre as realidades no município da Amazônia e a realidade no município do sul ou sudeste. Mas por outro lado, quando cumpridas as metas do pacto federativo, quando cada ente consegue cumprir tudo aquilo que é de dever, dever no respeito ao pactuado, né? Muitas das vezes nós temos diferenças. Nós temos, num exemplo bem prático, algumas capitais, e diga-se de passagem que não são das mais distantes, capitais próximos inclusive do centro do país, que têm pendências, que têm dificuldades em cumprir uma série de questões, exatamente pela falta da observância daquilo que foi pactuado, daquilo que lhe é de dever. E cabe a cada ente, obviamente, fazer toda a avaliação da política, toda a execução daquilo que é da sua incumbência, mas também fazer o diálogo com o controle social, com os conselhos. E isso em alguns lugares, como é uma política nova, em alguns lugares, em alguns estados, em alguns municípios, ainda estamos em muita dificuldade. E havendo essas dificuldades, naturalmente, a qualidade da oferta cai. Então é por isso que a gente quer discutir como tem se dado as responsabilidades dos estados, a responsabilidade dos municípios, do legislativo, vereadores, deputados, na formulação das legislações, na formulação da reformulação, inclusive, das legislações postas em momentos que ainda o processo de construção estava em outro nível, como, por exemplo, a lei de criação dos conselhos estaduais e municipais. Boa parte delas ainda estão lá nos primeiros passos da lei orgânica da assistência social, que foi de 93. Então existem estados e municípios que, quando ficou pactuado, que deveria se implantar aquilo que a gente chama de CPF, Conselho, Plano e Fundo, para que o estado e para que o município tivesse adesão à política da assistência social, eles formularam a lei. E essas leis, grande parte delas, não foram reformuladas em confundidade com os avanços que nós já tivemos, como a política de 2004, a nova norma operacional base 2012. Então, nisso envolve o legislativo. Nós temos situações em que o judiciário, em alguns lugares desse país, confunde o que é de responsabilidade da política de assistência social. E aí, às vezes, começa a demandar do profissional da assistência social que faça tarefas que não é do profissional lá do CRAS, do CRESC, dos centros de referência. E existem casos até de judicialização. Então, assim, é porque esses eventuais atores do judiciário ainda não entenderam qual é o real papel da política e do trabalhador da assistência social. Então, é tudo isso que a gente quer discutir nesse sub-tema. Todas essas responsabilidades, todos esses conjuntos de deveres de cada ente, de maneira individual e de maneira coletiva, que é a que tem que ser feita. E, conselheiro, o terceiro sub-tema, ele aborda o fortalecimento da participação e do controle social para a gestão democrática. Como esse tema será desenvolvido? Esse tema, na verdade, para nós, quanto sociedade civil, ele é muito caro. Por que eu digo que ele é muito caro? Ele é muito importante nesse processo da política pública. Porque, como o presidente Edivald estava dizendo aqui neste momento, a pactuação, na sua grande maioria, ao ser discutida e ser decidida, ela vira, geralmente, norma. E é em cima dessa norma que o cidadão, que o usuário dessa política pode cobrar. Quer dizer, aquilo que não está na lei na política pública, fica muito difícil para você cobrar. Então, por isso a importância no pacto federativo de você poder estar discutindo as normas que serão necessárias para fazer com que a política funcione. E, ao falar, por exemplo, do aspecto do controle social, este órgão, como um órgão que acompanha a política, a sua execução, a sua forma de realização, tem um papel fundamental. Primeiro, porque ele está dentro do cumprimento legal, ele é algo que existe legalmente e que tem que efetivamente trabalhar e executar o seu papel. E, para isso, na verdade, nesse conselho, ele não começa só, né, a sua ação de controle, não começa só dentro do controle social, no Conselho de Assistência Social Municipal, Estadual e Nacional, mas começa no, vamos dizer, no balcão do CRAS. Por exemplo, quando o cidadão que vai lá buscar o serviço, ele não teve aquele serviço da forma que ele gostaria e não teve o atendimento que ele gostaria. Imaginemos nós, que nós estamos falando de um grupo de famílias, hoje a gente tem mais ou menos 13 milhões de famílias no Bolsa Família. Então, nós temos um atendimento muito grande, de muitas famílias, de muita gente, que precisa de um atendimento efetivo. E, para isso, nada melhor do que dentro do controle social, nos conselhos municipais, estaduais e nacional, ter este olhar de quem efetivamente trabalha, que são os trabalhadores dessa política, os usuários que estão nela, que são, né, dos quais os serviços são afetados, e que, na verdade, tem todo mundo no seu dia a dia o cuidado de acompanhar como é que está a execução do plano, como é que está a execução da questão do dinheiro, do recurso financeiro que é colocado para a política, se efetivamente está contratando recursos humanos necessários da conta, da demanda que tem na política. Então, nesse aspecto, né, da gente trabalhar a questão do controle social, o controle vai ter esse viés estratégico, né, nas nossas conferências, de poder verificar, primeiro, qual a capacidade desses conselhos, de fato, de acompanhar a política. Como é que eles estão trabalhando com a questão do acompanhamento do recurso financeiro, da questão da criação dos equipamentos, de tudo isso que é necessário para que a política funcione. Segundo, a questão de repensar o papel político muitas das vezes, quer dizer, o conselheiro presidente de volta colocou com a nação aprimoramento da legislação. É necessário que os conselhos aprimorem a sua legislação, coloquem ela de forma atualizada, que responda às necessidades desse momento, né, que tem uma série de coisas que foram, desde o momento que foi criada, até esse momento, tem uma série de coisas que foram incorporadas na política, e, possivelmente, não está ainda normatizada no município. Então, é fundamental que isso aconteça, que nessa questão dos direitos, por exemplo, na verdade, e aquilo que está pactuado em série, em uma série de políticas, no Ministério Público, no próprio Judiciário, como é que essas coisas estão realmente perpassando a nossa política, né, como é que isso afeta a nossa política, e aí, nada melhor do que discutir e ver como é que a gente pode estar traçando pactos entre essas políticas para poder acontecer. Outra coisa é a questão da articulação entre conselhos, né, a gente tem discutido, por exemplo, com o Conselho de Saúde, com o Conselho de Educação, já que são muito próximos da gente, como eu disse no anterior, a questão do Bolsa Família, por exemplo, né, quer dizer, o Bolsa Família tem uma participação efetiva das três políticas. Como é que esses conselhos podem estar conversando, desde o município até a nível nacional, com relação à formulação e à execução dessa política? Então, é importante que essa situação, né, de intersetorialidade, de discussão entre os conselhos, possa existir e que a gente possa estar melhorando a nossa relação e que, de fato, sejamos mais parceiros e mais próximos nessa execução da política. Outra coisa é a questão das competências que os conselhos têm, né, onde é que está, como é que está essa competência. E é importante que os municípios, que onde realmente, né, a política é executada, onde o cidadão procura o seu serviço, possa, de fato, estar cumprindo seu papel, possa estar entendendo, de fato, como é que ele possa estar dialogando com o gestor municipal sobre aquilo que está na lei, aquilo que foi pactuado na CIT, na CIB, e possa, de fato, estar executando. Outra coisa é a questão das competências e da sistemática do conselho. Como é que ele funciona? Como é que ele está trabalhando? Como é que é o seu dia a dia? Como é que é o seu funcionamento? Quer dizer, a gente tem que ter um conselho que funcione o tempo todo, que possam estar trabalhando, no sentido de estar acompanhando diariamente a política. E, ao acompanhar diariamente a política, ele possa estar melhorando isso. Por isso que a gente está, nesse momento, falando de consolidar de vez os suas, porque a gente quer que determinadas coisas não fiquem, né, de alguma maneira, desconhecidas ou até, de repente, muito a passos lentos. Que as pessoas, de fato, acompanhem, que estejam juntos, né, que possam acompanhar de pé. Então, o controle social, para nós, por exemplo, né, que tem na parte da sociedade civil formada por entidades, trabalhadores e usuários, e que, de alguma maneira, a gente está muito envolvido nessa política, de alguma maneira, porque, diariamente, a gente está lá atendendo usuários, diariamente a gente está com as entidades. E é necessário que a gente possa, de alguma maneira, nesse controle social, nesse espaço de discussão, de pactuação, de uma série de coisas, possamos estar exercendo nosso trabalho no dia a dia. Então, vamos deixar, conselheiro, bem claro, como é que o passo a passo, né, como funciona realmente essas conferências. A gente sabe que existem as conferências municipais e estaduais e a conferência nacional. Explica, então, o passo a passo, bem direitinho, para quem está nos assistindo, de como que é que primeiro ocorrem, né, as municipais e estaduais, depois que ocorre a nacional. Isso, isso. Nesse primeiro momento, agora em maio, a gente, né, a partir de maio, a gente, nós iniciaremos o processo de conferências municipais. Então, as conferências municipais acontecem. Nesse momento, eles vão discutir e avaliar todos esses três sub-temas, né, que estão postos para a conferência, e verificar no seu município quais são as condições que estão postas diante desses três sub-temas. Formularão propostas para o seu município, poderão formular propostas também para a questão do Estado e até para nível nacional, né, propostas de discussão. Além disso, quer dizer, fazendo essa parte, eles elegerão delegados para participar da conferência estadual. A conferência estadual também fará, né, a verificação de toda a forma com que a política tem sido realizada no seu município, no seu Estado, e aí, agregando informações e vindas dos municípios, que os municípios, né, têm um link direto com os Estados, porque participam junto dessa política. E, na conferência estadual, né, elegerá delegados que virão para a conferência nacional, representando o seu Estado, trazendo as suas demandas, os seus debates, as suas avaliações da política, para que a gente, né, a partir disso, possamos, na nossa conferência aqui nacional, formular as nossas propostas, né, deliberar sobre as nossas, o entendimento a nível da política nacional, da política federal, e aí, né, em dezembro a gente possa, de fato, ter, né, as diretrizes para o pacto, as deliberações para a política no próximo ano, e aí, sucessivamente. A conferência... Ui, pode falar. Perdão, vou só fazer um complemento. É, assim, ele, o conselheiro Leovani coloca, né, a partir de 11 de maio, a 10 de agosto, é o período das etapas municipais, as estaduais até dia 19 de outubro. Mas, assim, o que eu quero acrescentar é que, até a conferência de 2013, nós tínhamos uma cultura, nessa dinâmica de conferências, de os Estados e municípios acabarem discutindo um pouco mais para o próximo do que para eles próprios. Por exemplo, os municípios faziam uma avaliação da política e, por uma razão natural de que nós tínhamos na cultura do país, né, de que as políticas deveriam ser emanadas sempre de cima para baixo, da federal para a estadual, da estadual para a municipal, acabava que o município deliberava mais para os Estados e para a União do que para si próprio. Os Estados, por sua vez, acabavam deliberando mais para a União do que para si próprio. A partir da conferência de 2013, nós procuramos estabelecer uma nova cultura. que os municípios devam, primeiro, deliberar para si, primeiro, avaliar aquilo que é de sua responsabilidade, aquilo que é de seus desafios a serem superados, aquilo que é de seus avanços alcançados. Segundo, aí sim, formular aquilo que ele entende que é de responsabilidade do Estado ou da União e, na mesma dinâmica, o Estado. Primeiro, avaliar aquilo que é de seu compromisso, primeiro, avaliar aquilo que é de seus desafios a serem superados e depois para a União. E agora, nós queremos que seja implementado nessa dinâmica também a construção das diretrizes para os seus planos decenais locais. Porque em 2003, como nós estávamos na cultura anterior de deliberação para o próximo, acabou que muitos dos Estados e muitos dos municípios não construíram seus planos decenais de assistência social. Todos têm seus planos de assistência social em decorrência da necessidade de se cumprir aquilo que eu disse inicialmente, que é o que a gente chama de CPF, Conselho, Plano e Fundo. Então, todo município, todo Estado tem que ter um Conselho de Assistência Social, tem que ter um plano de assistência social e tem que ter o fundo da assistência social. Mas esse plano, ele é construído em linhas gerais. Eles não são traçados, poucos são os Estados, poucos são os municípios que traçaram seus planos decenais, né? 2005, 2015. Então, agora, a nossa intenção é que todos, então, façam também as elaborações de suas diretrizes. Não é que tenha que sair da conferência já com o plano escrito, o plano ali no papel, na mão já, né? Aqui está meu plano. Não. Tirar as diretrizes para que a gestão, em parceria com o Conselho, depois da conferência, organize essas diretrizes num documento que vai constituir o plano decenal. Cada um no seu nível, né? No seu âmbito. E, presidente, já já a gente continua a nossa conversa, o nosso tempo já está esgotado. Conselheiro, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos, foi um prazer recebê-lo aqui. E você ainda pode participar. É só enviar perguntas para o nosso e-mail, tele.mds.gov.br. Os telefones da NBR são 0-61-3799-5859 ou 3-799-5198. Você pode ainda usar o Twitter, arroba M10 Comunicação, sem cedilha e sem tio. Nós vamos fazer mais uma pausa e voltamos já já. Estamos de volta com a teleconferência do Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Os temas de hoje estão direcionados para as Conferências de Assistência Social em 2015. Participe com a gente enviando perguntas para o nosso e-mail, tele.mds.gov.br. Se você preferir, faça por telefone. Os números da NBR são 0-61-3799-5859 ou 3-799-5198. E ainda tem o Twitter, arroba M10 Comunicação, sem cedilha e sem tio. Participe e enriqueça o nosso debate. Conosco aqui no estúdio, novamente, temos Edivaldo da Silva Ramos, presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, e Leia Braga, conselheira nacional, integrante da Comissão Organizadora da 10ª Conferência Nacional de Assistência Social. Agradeço a presença de vocês aqui. Agora vamos explicar. No bloco passado, a gente falou um pouquinho de como estava desenvolvendo, está se desenvolvendo no âmbito nacional as conferências. Agora explica para a gente, Leia, o período que ocorrerá a Conferência Nacional. Ah, sim. A Conferência Nacional, ela acontecerá aqui em Brasília no período de 7 a 10 de dezembro. É o momento, então, que nós receberemos os delegados eleitos nas conferências estaduais que foram precedidas das conferências municipais. Então, é importante dizer que o município deve convidar a sua população, os usuários dos serviços, dos programas, projetos e benefícios, deve convidar os gestores, os trabalhadores, as entidades que prestam o atendimento local. Já para a etapa estadual, os municípios indicam delegações que devem também representar todo esse conjunto. As delegações, elas devem ter representação de todos os segmentos, da sociedade civil, do governo, porque são todos atores importantes na implementação da política. Então, aqui nós receberemos em torno de 1.400 delegados de assistência social aqui em Brasília, nesse período. E, presidente, quais as competências do Conselho de Assistência Social no processo de conferências? O Conselho é o eixo central da organização da conferência. Tanto é que todo Conselho deve eleger a sua comissão organizadora, assim como fez o Conselho Nacional, que é composta pelos membros do Conselho. Em todas as dinâmicas da assistência social, nós primamos, no espaço do controle social, dos Conselhos, principalmente, nós primamos pela paridade, que é metade civil, metade governo e tudo. Então, as comissões organizadoras, elas devem também ter esse olhar para a paridade, elas devem ser compostas com representação dos dois segmentos. Se possível, no segmento da sociedade civil, digo se possível, porque, às vezes, dependendo do tamanho do Conselho, não dá para fazer uma composição muito ampla. Mas, se possível, no segmento da sociedade civil, a gente deve observar a participação dos três subsegmentos, que é representantes trabalhadores, representantes dos usuários e representantes das entidades parceiras, que compõem a rede sócio-assistencial. Bom, então, cabe ao Conselho Municipal dar as diretrizes de como vai se dar o processo de conferência municipal, fazer toda essa articulação que a Conselheira aponta, essa discussão com a sociedade, fazer a discussão no seu próprio âmbito e fazer a organização estrutural, a organização do ponto de vista de logística, de realização como um todo da Conferência Municipal. O Conselho Estadual, as mesmas coisas, cabe a ele fazer toda essa construção para a realização da Conferência Estadual, mas cabe também a ele dar as diretrizes para os Conselhos Municipais, principalmente no que se refere ao número de delegados que vai compor a Conferência Estadual. Porque cada Conselho Estadual é que tem a dimensão, a noção de como vai ser a dimensão de sua conferência. Então, tem Estado que tem condições de fazer conferências para um público maior, ou se tem condições de fazer para um público menor. Às vezes, não é nem a questão só financeira, às vezes, é a questão de estrutura mesmo. Tem Estado que não tem espaços grandes para grandes públicos, principalmente porque o CNS faz uma série de recomendações. Nós temos três informes, até o momento, construídos para a conferência. O informe 1, que contém os conteúdos, contém o texto, contém as emendas, os objetivos de cada sub-tema, tem um eixo norteador que dá toda a orientação, todas as diretrizes, de como se dá a parte de conteúdos da conferência. Foi um pouco esse que nós abordamos aqui nos blocos. Anteriores, exatamente. Nós temos o informe 2, que a gente chama de um manual, é o passo a passo de como se realiza uma conferência. Lá ele diz tudo que um conselho deve observar para poder realizar sua conferência, em termos de estrutura, em termos de palestrantes, em termos de observação às questões de orientações. Todo o ponto a ponto orientador mesmo de como se faz uma conferência, porque nós temos constantemente renovações. Recentemente, por exemplo, nós tivemos eleições estaduais, no ano passado, em alguns estados houve renovação total das equipes, então tem muitas pessoas que ainda não têm intimidade com esse processo de conferência. Então, é por isso que todas as conferências a gente libera também esse informativo, e nesse caso é o nosso informativo 02. E nós temos o informe 02. Nós temos o informe 03, que é o que discorre sobre os preceitos da acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Lá a gente descreve como devem ser elaborados os materiais, no sentido da produção braille, a ter o intérprete de libras, a ter a observância às barreiras arquitetônicas. Para garantir a acessibilidade. A acessibilidade como um todo. Então, por conta disso, alguns estados não têm muita condição de realizar em qualquer espaço pretendido. Às vezes, até tem espaços grandes, mas que não têm acessibilidade. Então, eles preferem, em respeito a esse público, que, diga-se de passagem, sempre é muito bem lembrado pela assistência social, que, aliás, até cabe aqui um destaque, que até pouco tempo a conferência de assistência social era referente, a nacional, era referência a acessibilidade. Então, por conta disso, os estados e municípios também criaram essa cultura de se preocupar com essa questão. Então, às vezes, tem local, tem estado que tem um espaço grande, enorme, que cabe, sei lá, 1.500, 2.000 pessoas, mas não tem acessibilidade. Então, aí, eles fazem a opção por um espaço onde tenha como observar esse precedente. E aí, eles vão dizer quantos delegados vai caber nesse espaço. Então, cabe aos estados dizer todas essas... As necessidades. Exato. E quantos delegados cada município vai eleger, como vai se dar essa delegação estadual como um todo e organizar a conferência estadual. E, cabe ao Conselho Nacional elaborar as diretrizes gerais, como a gente já tem feito, com esses informes. Agora, em maio, por exemplo, nós vamos fechar a definição dos números reais de delegados, quantos delegados municipais virão para a nacional, quantos delegados estaduais, quantos delegados nacionais, quantos convidados. Todos esses números nós vamos fechar agora em maio, fazer esse informe, a logomarca da nacional que muitos municípios e estados se inspiram nelas para constituir suas logomarcas. Enfim, essas diretrizes gerais cabem ao Conselho Nacional. E, Conselheira, quais são as deliberações que o Conselho Nacional de Assistência Social ele aprovou com vista a orientar as conferências? Certo. Lilia, também é bom dizer que a comissão organizadora ela está trabalhando desde fevereiro. Então, todos esses informes e essas informações que o presidente já aqui mencionou, elas estão disponíveis. E é muito importante que agora os municípios e estados se organizando façam uma leitura atenta desse material e qualquer dúvida, é claro, o Conselho Nacional está à disposição. Nós gostaríamos de reforçar algumas orientações importantes para vocês nos municípios e nos estados que estão organizando as conferências. A primeira é que a conferência ela dialogue com o tema e o lema proposto e aqui todos os conteúdos que nós já nos blocos anteriores e na nossa documentação nós já colocamos à disposição de vocês. Gostaríamos de reforçar também que a assistência social tem o dever de fazer uma conferência inclusiva. Então, as questões aqui apontadas pelo presidente Edivaldo sobre acessibilidade é um aspecto importante. A conferência tem que ter qualidade, ela tem que ter respeito à sua população, então a infraestrutura ela faz parte dessa dinâmica. O presidente Edivaldo colocou no primeiro bloco e eu quero reforçar com vocês a nossa conferência deve ser uma conferência exclusiva da política de assistência social. Por que nós estamos defendendo isso? Porque nós temos um papel importante nessas conferências de construir o plano decenal e as perspectivas estratégicas, políticas e organizativas da assistência social para 10 anos. Então, é um momento de olhar para a realidade local, regional, aqui na conferência nacional. Nós vamos olhar para a realidade nacional e construir esse instrumento importante. Se fizermos conjunto com outras conferências, pode desfocar um pouco desse objetivo. Então, nesta etapa nós estamos orientando nessa direção. Outra questão importante é que nós não estamos reconhecendo as conferências regionais nesta etapa. Nós indicamos a possibilidade dos encontros regionais temáticos. Pós-conferência municipal, né? Pós a etapa, bem lembrado, presidente, pós a realização das conferências municipais para adensar o conteúdo. Porque nós temos realidades no Brasil regionais. Então, se houver necessidade de temas por região, que eles adensam o conteúdo, mas eles não são deliberativos para a eleição de delegados. A eleição de delegados é na conferência municipal, na estadual e na nacional. E nós queremos que os 5.570 municípios brasileiros realizem as suas conferências. Então, trabalhar nesse sentido, dialogando com toda essa constituição que estamos fazendo. E como eu disse, a comissão está em pleno trabalho, além da comissão organizadora, que bem colocada, com representantes da sociedade civil e do governo. Do governo, com representantes do MDS, dos estados, dos municípios, e a sociedade civil, com segmento dos usuários, dos trabalhadores e entidades, está, então, muito imbuída de organizar uma conferência com qualidade, uma conferência que, de fato, debata as questões importantes e nos ajude a ir no caminho da consolidação do Sistema Único de Assistência Social. E nós temos colaboradores importantes também que nos ajudam. Então, a comissão continuará reunida e nós temos teleconferências já previstas para agosto em novembro e nós estaremos aqui também a partir do momento que a comissão for produzindo e caminhando nessa direção aqui, nós vamos utilizar todas as possibilidades dessa informação chegar a todos os interessados e a todos da política de Assistência Social. E rapidamente, quantos participantes estão previstos? Pode falar, presidente. Nós temos a previsão, esse número ainda está, assim, em fase de conclusão, mas a nossa previsão é em torno de 1.584 participantes, incluindo aí 1.408 delegados entre estaduais e municipais, 36 delegados natos, que são os 36 conselheiros nacionais, 58 delegados nacionais e, se não me engano, 176, coisa assim, convidados. Eu quero ainda acrescentar, Lilian, nessa fala da conselheira Leia, que é muito importante que todos os atores que nos assistem, conselheiros, gestores, todas as pessoas que participam diretamente da realização da conferência municipal e estadual, fiquem muito atentos ao site do CNAS, porque, assim como nós já temos lá disponíveis esses três informes que mencionamos e as resoluções que apontam as outras orientações, nós vamos, em conformidade com as produções que a Comissão Organizadora da Conferência Nacional for conseguindo consolidar, nós vamos disponibilizando nesse site, nós vamos manter uma constante atualização. Agora, em maio, por exemplo, nós vamos subir o informe 4 para o site, nós vamos socializar, divulgar para todos os conselhos e talvez outras diretrizes que foram construídas. Mensalmente, essa comissão se reúne na mesma semana de realização da reunião ordinária do Conselho Nacional, então, a cada mês nós vamos ter orientações, apontamentos que devem ser observados pelos estados e municípios. Lilian, eu gostaria também aqui de fazer em tempo uma correção de quando a gente diz conferências municipais, estaduais e nacional, nós também temos o reconhecimento da conferência do Distrito Federal, que tem uma característica específica e às vezes aqui um pouco no nosso... Ficando. A gente vai direto, mas então quero dizer que nós consideramos conferências municipais, estaduais, do Distrito Federal e a nacional. Bom, então daqui a pouco a gente continua. No próximo bloco, a gente vai estar respondendo as perguntas enviadas por você, telespectador. Então, não deixe de participar. O nosso e-mail é o tele arroba mds.gov.br Os telefones da NBR são 0 operadora 61 3799 5859 ou 3799 5198 e pelo Twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem til. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com a teleconferência do Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Os temas de hoje estão direcionados para as conferências de assistência social em 2015. Neste último bloco, responderemos as perguntas enviadas por você, telespectador. E para esclarecer as dúvidas, contamos aqui com Edivaldo da Silva Ramos, presidente do Conselho Nacional de Assistência Social e Lea Braga, conselheira nacional integrante da Comissão Organizadora da 10ª Conferência Nacional de Assistência Social. Obrigada novamente os dois por estarem aqui conosco. Então, vamos às perguntas. Primeira pergunta, vinda da Eloísa de Goiânia. Gostaria de saber, vou direcionar a conselheira, gostaria de saber se o Conselho Nacional de Assistência Social vai disponibilizar modelo de relatório para as conferências municipais, a exemplo de 2013. Se há possibilidade desses instrumentos serem disponibilizados no próprio sistema do MDS. Eloísa, isso. Eloísa, nós vamos disponibilizar sim. Como eu disse aqui no bloco anterior, a Comissão Organizadora tem trabalhado desde fevereiro e à medida que nossas produções devidamente apreciadas nas reuniões do Conselho Nacional são aprovadas, nós vamos disponibilizando. Então, nós temos reuniões agora do mês de maio que a proposta é exatamente concentrar em todos os instrumentos necessários à realização da conferência. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, vamos disponibilizar, será utilizado toda a nossa rede possibilidade de divulgação dessa informação de forma que contribua com vocês nos municípios e no Estado e no DF. Ah, ótimo. Conselheira, a Eloísa, ela ainda continua, ela pergunta assim, gostaria de saber se neste ano também haverá sugestão visto que para a construção do plano decenal seria interessante direcionar o número de deliberações para não se correr o risco de construir planos muito longos e impraticáveis. Eloísa, nós vamos aqui registrar o seu comentário, é uma grande contribuição, a comissão vai estar considerando e certamente nós vamos trabalhar da melhor forma possível. A conferência de 2005, ela será uma referência para nós, então tudo que a gente trabalhou já no sentido de garantir que a conferência atinja o seu resultado, nós vamos fazer. Presidente, a Ronilda Lacerda de Minas Gerais, ela questiona, gostaria de saber se os conselhos municipais de assistência social são obrigados a realizar as conferências de dois em dois anos. Ronilda, né? Ronilda. Só para acrescentar ainda um pouco com relação à pergunta da Eloísa, naturalmente nós quando construímos os instrumentais que são os formulários que a gente socializa para o preenchimento das deliberações, normalmente a gente já coloca também uma orientação a respeito da quantidade das deliberações, isso tem sido em todas as conferências, naturalmente vamos debater isso também para essa. Com relação à pergunta da reunião é o seguinte, obrigado, 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 não é que não seja, a gente quer que todos os municípios realizem, todos os estados realizem. Agora, uma questão que os estados e municípios devem estar muito observantes é que é a seguinte, para definirmos o número de participação da conferência nacional, quando nós dissemos, tal estado vem com x delegados, tal estado com y, nós utilizamos critérios, um dos critérios é o populacional, mas os outros são variados, agora de memória não vou apontar todos, mas um deles é, realizou a última conferência e isso cria impacto na definição do número, então quando o município não realiza a conferência, ele implica na possibilidade na conferência futura do estado ter uma participação menor na conferência. Além disso, um dos itens que é avaliado na questão de avaliação, avaliado na questão de avaliação, ficou legal, na formulação dos índices de desenvolvimento de gestão do município é a realização de conferência, que existe, nós até não discorremos aqui nos blocos anteriores, porque é um assunto mais da gestão, mas existe na gestão da assistência social os índices de avaliação e de gestão, então nós temos o índice de gestão desenvolvimento do programa Bolsa Família, que é o IGD Bolsa, que a gente chama, nós temos o índice de gestão desenvolvimento do sistema único da assistência social, que a gente chama do IGD SUAS, e esses índices eles são compostos por diversos itens, quantas reuniões realizam do conselho, se tem o conselho funcionando, se tem um plano, se realizou conferência, então quando o município deixa de cumprir com um desses critérios, pode, não vou afirmar que aconteça, pode impactar inclusive no montante de recursos a ser percebido pelo município, então a nossa sugestão é, não deixem de realizar conferência. Eu diria, presidente, que tem um compromisso ético-político importante com a conferência, então se a gestão está implementando a política de assistência social nessa perspectiva, automaticamente a conferência é uma das ações a serem feitas e implementadas. E assim, como eu disse no primeiro bloco, conferência é o momento que a gente constrói a política pública e seria, de certo modo, assim, abre aspas, não vou falar de maneira direta, mas entre aspas, seria um gesto de incompreensão de um determinado município ou de um determinado estado da importância de construir junto com a sociedade à política, até porque nós estamos num país democrático, nós estamos num país onde imperam dois modelos de democracia, a democracia representativa, que é composta pelos nossos representantes do legislativo, vereadores e deputados e senadores, e a democracia participativa, que é essa, construída por todos nós, cidadãos, representantes do governo, sociedade civil, dos segmentos, dos grupos populacionais, tão chegaria a ser um ato de responsabilidade alguém deixar de permitir à sociedade participar de um processo desse. Conselheira, a Rosana Fonseca, Eunapolis, da Bahia, pergunta, gostaria que os convidados explicassem como se dá a participação dos trabalhadores dos SUAS na conferência, pois ainda há dúvidas se eles devem representar o governo ou a categoria de trabalhadores. Olha, qual o nome dela mesmo? Rosana. Rosana, a Secretaria Nacional de Assistência Social elaborou uma nota técnica, que é um documento que tem um valor orientativo importante, que ele diz o seguinte, os trabalhadores da assistência social são os operadores de direitos na implementação dessa política. Então, ele representa a sociedade civil. Excetuando aquele que ocupa um cargo comissionado de direção, a exemplo de secretarias ou algum cargo de responsabilidade governamental. Então, estes representam o governo neste momento, mas em linha geral o trabalhador é representante da sociedade civil. Neirijane Teodoro, juiz de fora Minas Gerais, presidente. Se possível, gostaria de mais esclarecimentos sobre o Pacto Republicano, que faz parte do lema da Conferência Nacional. Então, o Pacto Republicano, aquilo que eu disse anteriormente, é constituído por uma série de ferramentas. No âmbito do SUAS, do Sistema Único da Assistência Social, nós temos o pacto que é construído com estados e com municípios, onde se define quais são as responsabilidades de cada ente e as metas a serem cumpridas. Inclusive, no pacto, ele traz assim, até tal período que deva-se cumprir isso, cumprir aquilo, em termos de implantação de equipamentos, implantação de serviços e existem situações em que ainda não foram atendidas satisfatoriamente. Principalmente aquelas que estão no âmbito dos estados. Os estados têm encontrado um pouco mais de dificuldade de cumprir aquilo que é de compromisso pactuado nesses espaços de pactuação. Há exemplo da regionalização dos serviços socioassistenciais. Existem serviços que, dado o porte populacional, município com menos de 20 mil habitantes, às vezes não tem a demanda suficiente para a implantação de algum determinado serviço, principalmente da proteção social especial. da alta complexidade, isso é um dos grandes exemplos, ocorre que cabe ao estado ofertar, então, aqueles equipamentos organizar, pelo menos induzir os municípios a fazerem em formato de consórcio, em grupos, enfim, organizar, coordenar esse processo e alguns estados não têm feito. E outros exemplos do cumprimento das questões do pacto, existe a orientação de que o município deva ofertar toda a estrutura para o conselho, que o estado deva ofertar toda a estrutura para o funcionamento do conselho e algumas unidades não têm conseguido cumprir com isso. Um outro exemplo bem claro que a gente coloca são os recursos a serem disponibilizados para o controle social, como 3% do IGD que eu disse agora há pouco, 3% do IGD Bolsa Família e os conselhos, grande parte deles não têm tido acesso a esses recursos porque os estados e municípios não têm tido essa compreensão do cumprimento dessa tarefa pactuada. Então, nesse momento da discussão do subtema 2 é isso, nós vamos discutir tudo aquilo que o estado e município devem fazer e que não têm feito e que não têm cumprido ou que têm cumprido mas não satisfatoriamente e discutir também quais as diretrizes nós vamos implementar para que oriente os estados e municípios de união a cumprirem e Distrito Federal toda hora a gente esquece de mencionar o Distrito Federal a cumprirem essas pactuações e essas metas a serem alcançadas. Lili, o grande foco do Pacto Federativo é de fato discutir competências e responsabilidades de cada esfera naquilo que tem a ver com a implementação do serviço. Conselheira, Juliana Barbosa de São Paulo ela questiona como participar das conferências. Olha, como a gente disse aqui, o município ele deve organizar o processo da conferência e dar ampla publicidade. Então, a conferência municipal terá uma organização cada município. São Paulo é um grande município certamente terá um número maior de participantes. Então, é importante que ela fique atenta as informações que a gestão e o Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo divulgar e orientar para que ela possa participar. Como a gente disse, quem participa? Participa os usuários, os envolvidos diretamente, os usuários, os trabalhadores, as entidades que prestam atendimento, que se organizam para o acompanhamento de todo esse debate, a gestão, no caso de São Paulo, a gestão municipal e aí eles vão organizar da melhor forma possível. A gente lembrou aqui que outros políticos devem ser convidados. Então, foi bom que ela tenha um interesse. Então, agora seria conhecer a dinâmica e a estruturação da gestão municipal e se incluir nesse processo aí da conferência. Conselheira, perdão te interromper, mas o nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença dos dois. E as dúvidas que ficaram pendentes podem ser esclarecidas pelo 0800-707-2003. Bem, nós ficamos por aqui. O Conselho Nacional de Assistência Social e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradecem a sua audiência e a parceria com a NBR. Lembrando que outras informações sobre as conferências de assistência social em 2015 podem ser encontradas no site www.mds.gov.br barra CNAS. Uma boa semana para você e até a próxima. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri